Dicas práticas de administração do escritório de advocacia. Aquilo que eu aprendi no dia a dia, às vezes batendo cabeça, errando, aprendendo, que eu quero compartilhar com você. Eu sou o Vander Medeiros, advogado e professor de direito. E acredito que o compartilhar do conhecimento é uma forma de você mudar a sua vida e a vida das pessoas com quem você interage. Muito rapidamente, eu vou falar com vocês hoje como fazer um contrato de honorários. O que é o essencial para ter um contrato de honorários? No vídeo anterior, que você pode procurar aqui na bio, eu falei sobre o essencial, sobre os princípios que devem orientar a elaboração do contrato de honorários de advogado. Agora eu vou trabalhar com vocês o meu contrato de honorários. E vou ser bem direto aqui e falar o que eu acho que é o fundamental para ter um contrato de honorários. Beleza? Primeiro, a questão da qualificação das partes, o contratante, o contratado. Afinal de contas, você tem que colocar lá os dados de quem está te contratando. Na sequência, você vai ter uma cláusula do objeto do contrato. Onde você vai delimitar para que você está sendo contratado. Para propor uma reclamação trabalhista contra qual empresa? Para defender uma reclamação trabalhista? Para propor uma ação? Para defender uma ação? Quando é para defender e já tem o número do processo? Coloca o número do processo. Para ficar bem claro o objeto da contratação, para o que você está sendo contratado. Na sequência, vem a sessão para tratar da duração do contrato. Na duração, normalmente eu deixo por prazo indeterminado, enquanto durar o objeto da ação, enquanto durar o processo judicial que estiver atuando. Mas eu coloco sempre uma cláusula de segurança quando você vai propor alguma ação no limite do prazo prescricional, para não ter nenhuma discussão. No meu escritório, a gente trabalha com prazo de 30 dias. O cliente assinou a procuração e em até 30 dias a ação está no fórum. Por cautela, por segurança, o que eu coloco lá? Qual é o limite do prazo prescricional dessa ação? É 10 meses? É 1 ano? Eu coloco lá como limite do objeto da propositura daquela ação. Perfeito? Na sequência, vem a sessão onde eu vou tratar do principal, né? Dos honorários contratuais e dos honorários sucumbenciais. Primeira cláusula, honorários contratuais mínimos. O valor que está sendo pago e a forma de parcelamento daquele valor que está sendo pago. Depois dos honorários contratuais mínimos, honorários contratuais finais. Aquilo que será pago quando sair a sentença, aquilo que será pago quando sair uma liminar ou aquilo que será pago, o normal, ao final do processo. É pelo êxito? É pelo que diminuiu? Eu vou delimitar ali a forma do que será pago com honorários contratuais finais. O mínimo e aquilo que vem ao final. Além disso, uma série de cláusulas que eu acho essenciais você colocar que os honorários contratuais mínimos e finais, eles não serão restituídos. O direito de uma vez pago não haver restituição. A questão se são líquidos, com quem vai ficar a tributação? Aquele que está te contratando. É assim que eu coloco nos meus contratos. A forma de atualização desses contratos, se por IGPM, se por juros remuneratórios. A questão, isso aqui é essencial, gente. Que o acordo feito pela parte com a parte contrária, sem a sua equecência, não prejudica o pagamento integral do contrato de honorários. Porque muitas vezes você faz o contrato para fazer a defesa no processo. Aí você vai lá e faz a defesa, junta a defesa no processo. A outra parte vê a sua defesa tão bem feita, vê que vai perder o processo, aí corre lá, não deveria, mas corre lá no seu cliente, faz um acordo, aí o seu cliente, ah, eu já resolvi a situação, já está resolvido, eu não preciso fazer mais nada. Opa, mas está resolvido por causa da sua defesa, por causa da sua atuação. E aí você vai receber a integralidade do que tiver no contrato de honorários. Perfeito? Outra cláusula também fundamental. Hoje a sucumbência está prevista na lei como pertencente ao advogado. Mas coloca lá no contrato também que a sucumbência pertencerá ao advogado em qualquer circunstância. Porque tem uma discussão jurídica e se essa lei mudar, a fonte do direito também é contratual. Então você não perde a sucumbência em hipótese alguma. Outra questão, o direito de retenção, preferência e destaque dos honorários quando você estiver fazendo alguma ação em razão do êxito. Normalmente ações previdenciárias, ações trabalhistas. O direito de você receber os seus honorários diretamente no processo. Do juiz já destacar e pagar você com preferência daquilo que está sendo recebido pelo cliente. Outra questão, também uma cláusula que eu tenho aqui. Quando tem parcelamento, às vezes parcelamentos longos, os seus honorários sendo pagos nas primeiras parcelas. Afinal de contas, você já trabalhou, já prestou o serviço e o caso encerrou. E aí o parcelamento do cliente é no interesse dele. Os seus honorários têm que ser liquidados. A questão do vencimento antecipado, quando o atraso for superior, eu coloco 30 dias. Também uma cláusula muito importante. O acesso à gratuidade da justiça pelo cliente no processo não tem relação, a gratuidade da justiça é prestada pelo Estado. Não tem relação com os contratos de honorário, com os honorários contratuais mínimos e finais que estão sendo estabelecidos com você. Você tem o direito de receber isso aqui, mesmo que ele seja beneficiário da gratuidade da justiça. E por fim, uma cláusula que eu tenho colocado ultimamente, para evitar uma situação, o serviço é prestado no horário comercial, no escritório, feita a entrevistação para a propositura da ação, para a realização da defesa, fica no seu interesse como advogado chamar o cliente para as fases importantes do processo. Inicia, sentença, acorda. Mas se o cliente quiser tomar informações fora do horário comercial, por mídias sociais, TikTok, Instagram, WhatsApp, fique estabelecido que ele saiba que ele vai ter que pagar por isso. Ele vai ter que pagar um valor a mais, porque ele está fazendo uma consulta fora de expediente, fora do objeto daquilo que foi contratado. Feito essas questões envolvendo os honorários, tem outras cláusulas aqui, mas o que eu acho essencial que eu posso passar para vocês é isso. Aí eu vou para a sessão para tratar da execução do serviço. Como que se dá a execução do serviço? Primeira coisa, a cláusula dizendo que a execução do serviço é pelo meio, não é pelo resultado. Eu estou ali para fazer o melhor possível, mesmo que for um honorário escotalítico em razão do êxito do processo, eu não estou me obrigando que terá que ter êxito no processo. Eu estou me obrigando a fazer o melhor enquanto advogado, para que fique bem claro que isso foi esclarecido para o cliente. A limitação do trabalho, que o trabalho incluirá até onde? Vai até o STF? Normalmente no meu contrato eu vinculo que o trabalho é no primeiro grau, até o segundo grau de unição da instância ordinária. Então o acesso aos tribunais superiores, eu também coloco isso, fica vinculado à viabilidade técnico-jurídica sob o meu crivo individual, técnico e potestativo. Se eu entender, não cabe recurso, não cabe recurso. A vida do cliente acabou. Perfeito? E outra coisa, que outros incidentes que surjam no curso do processo, se for o caso, se tiver que fazer, tudo bem, mas aí vão ser remunerados à parte, conforme contratado ou conforme a tabela de honorários da UAB. Perfeito? Aí eu vou para o capítulo para tratar das despesas, deixar claro que as despesas do andamento do processo, custas processuais, viagens, cópias, o que for necessário, realização de perícias das despesas do processo é pela parte. Então é o cliente que tem que prover essas condições para a manutenção do seu processo. Há uma cláusula essencial também, um capítulo que eu tenho hoje dentro do contrato, que é da proteção dos dados, sobretudo por causa da LGPD. Resalvando a obrigação do cliente de te entregar os documentos necessários para fazer a defesa para a procuração e autorização expressa, segundo diz a LGPD, para que você, como detentor daqueles dados, possa operar aqueles dados, possa manipular e colocá-los dentro do processo. Fica autorizado. E autorizado, inclusive, também tem essa cláusula que eu coloco, a cessão de direito de imagem do cliente, para que você possa, eventualmente, fazer o registro nas suas mídias sociais, o seu site, daquele trabalho que você prestou para aquele cliente, que é uma forma de divulgar, dentro dos limites éticos da OAB, aquilo que você faz, o trabalho que você executa. Todas essas sessões, todas essas cláusulas, vamos para as disposições sinais. Normalmente, eu coloco que não gera o vínculo de emprego e também o foro de eleição, aonde que é o foro de eleição para a discussão daquele contrato. São muitas cláusulas que tem que colocar. Eu falei de vocês do essencial, porque a ideia é trazer uma noção geral do básico que você tem que ter no contrato. Se você tiver alguma dúvida com o seu contrato, com alguma cláusula do seu contrato, pode me mandar no direct, eu dou uma olhada, te dou um feedback e aí a gente vai interagindo aqui, eu estou à disposição para ajudar. Porque esse é o propósito. Compartilhar o conhecimento. Eu tenho que agradecer muito de onde eu estou, que de onde eu saí, é muito além do que eu jamais imaginei que pudesse chegar. Estou muito feliz por isso. Então, a ideia é compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi. Agora eu tenho essa oportunidade de compartilhar com vocês. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo quer fazer parte desse movimento de compartilhar o conhecimento, manda esse vídeo para algum amigo, para algum advogado que você conheça e segue e compartilha. Obrigado. Obrigado.